Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que Deus possa nos dar uma tarde abençoada na presença dEle. Estou fazendo esse vídeo, meus irmãos, porque eu já prometi, que eu ia contar o meu testemunho, mas por enquanto ainda não deu, porque a gente está numa correria, muita coisa para fazer, muito empecilho, irmãos. Vou confessar para os irmãos, muito empecilho, né? A gente, os irmãos sabem que para fazer qualquer outro vídeo, né? É fácil. Mas para falar de Jesus, para fazer a vontade de Deus, as coisas se tornam difíceis, né? Para contar um testemunho, para falar do que Deus fez em nossa vida, tudo se torna difícil, irmão. Nunca vi que os irmãos me ajudam em oração. São muitas coisas, irmãos, são, tem coisas que só eu sei, é eu e Deus, tem algumas que a minha família sabe, né? Mas confesso que teve coisas que eu nunca falei para ninguém, né? Livramentos que o Senhor me deu, durante o tempo de depressão que eu tive, né? Passei momentos difíceis, passei momentos que só eu e Deus sei. Mas, nessa tarde eu quero falar para vocês sobre um salmo, né? Salmo 121, versículo 1, que diz assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, irmãos, eu quero, como experiência, né? Do que eu vivi, falar para vocês. Se você está passando num momento difícil, busque ao Senhor. Conte para Deus. E até mesmo quando você for falar para alguém, peça orientação a Deus. Peça confirmação. Senhor, eu posso falar com essa pessoa? Eu posso contar para essa pessoa o que eu estou passando? Porque muitas das vezes, irmãos, você vai falar para alguém do que você está passando, do que você está sofrendo, você vai receber uma crítica. Você vai sofrer mais ainda. Porque tem pessoas, irmãs, que não estão preparadas para te orientar. Então, muitas das vezes, nós contamos o nosso problema para a pessoa da direita, para a pessoa da esquerda e esquecemos de olhar para o nosso Deus, que é de onde vem o verdadeiro socorro. Então, o que eu tenho para falar para você nessa tarde é que você entregue todo o seu problema ao Senhor. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, um versículo da Bíblia que diz assim, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E foi o que eu fiz dessa última vez, depois que minha mãe faleceu, aguentei ali uns tempos, enquanto a minha filha estava por aqui, eu aguentei um tempinho ali, né? Mas depois que ela saiu, eu desabei, irmã. E eu entrei num quadro de depressão muito triste. E só eu e Deus sabe o que eu passei, só que eu nunca contei para minha filha. Eu não contei para meus irmãos. Eu não contei para ninguém. Dessa vez eu falei, Senhor, dessa vez, irmãos, eu só contei para Deus. E hoje eu estou falando porque eu estou de pé. Porque eu já tenho vontade de arrumar um pouco o cabelo, eu já tenho vontade de sair, eu já tenho vontade de ver as pessoas. Mas por um curto espaço de tempo eu quis me trancar. Eu não queria ver ninguém. Eu falei para Jesus, eu simplesmente não vou mais em lugar nenhum, eu não vou mais em igreja nenhuma, eu vou ficar aqui, Senhor, parado. Porque muitas das vezes, irmã, num momento tão difícil como eu estava passando, você não recebe apoio. Você só recebe crítica. Então, essa experiência que eu tenho para contar para vocês, né? Eu não estou aqui dizendo que a minha filha não ia me apoiar, que os meus irmãos não iam me apoiar. Não, irmãos. Eu sei que a minha filha me apoia em todos os momentos, meus irmãos, a minha família, mas foi uma decisão minha mesmo, irmãos. Eu falei, Jesus, dessa vez eu não vou falar nada para ninguém. Só que foi uma decisão errada, irmãos. Peça orientação a Deus e conte. Conte para as pessoas que Deus lhe orientar a falar. Não para todo mundo, porque nem todo mundo vai te apoiar, nem todo mundo vai te ajudar, né? Mas eu passei dias assim desiludida. Mas eu louvo a Deus, porque em todos os momentos o Senhor estava comigo. em todos os momentos. Tinha um dia que eu ligava para a minha filha, eu conversava muito com ela e ali eu mostrava que estava bem, mas não estava nada bem, meus irmãos. mas nós temos um Deus que Ele nos sustenta. E o Senhor, Ele me colocou de pé novamente. E agora eu já estou aqui de pé, firme na presença do Senhor. Então, o que eu tenho para falar nessa noite para você? Quando tudo estiver parecendo que é o fim, olhe para cima, olhe para Deus, olhe para o nosso Senhor Jesus, de onde vem o nosso socorro. aquele que não nos desampara, aquele que nunca se esqueceu de mim nem de você. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E eu quero contar sempre, eu quero dizer todos os dias que eu amo esse Deus, porque por duas vezes ou três, o inimigo, Ele já tentou fazer com que eu sei fácil a minha vida, fazer eu pensar em desistir da vida. Mas o meu Deus, Ele é fiel. E eu estou falando isso, irmãos, porque a depressão é coisa terrível. A depressão é um momento assim, difícil. Você não tem forças, irmãos. Não é fácil. A minha alegria é saber que eu sirvo um Deus maravilhoso. Que eu tenho um esposo maravilhoso. Que eu tenho uma filha que me apoia em todos os momentos. Que eu tenho um genro que não é um genro, é um filho. Eu tenho uma família que está sempre comigo. Eu tenho os meus irmãos que eu posso contar. E tenho amigos também, irmãos em Cristo, que eu sei que eu posso contar. Mas tem pessoas que não têm isso. Tem pessoas que não têm estrutura. Tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então, eu estou falando, irmão, de um caso sério. Depressão, um caso muito sério. Irmãos, quando você vê alguém com esse problema, ajude, não critique, segura a mão dessa pessoa. Porque não é fácil passar por esse momento. Não é fácil. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, que nos dê um final de tarde abençoado, um começo de noite, uma noite maravilhosa na presença de Deus. E eu estou me preparando para contar o meu testemunho. Também, irmãos, estou muito feliz porque o Senhor tem me abençoado. Estou fazendo os meus artesanatos, estou sendo abençoada no meu trabalho aqui, ali juntamente com o meu esposo. Eu falei com os irmãos, a minha mini sorveteria, mas é uma benção de Deus está abençoando, né? E o Senhor, ele é fiel. Então, que nessa tarde, irmãos, não baixe a cabeça. Você pode estar passando o que você tiver. Pode ser o pior momento, você pode até dizer, irmã Marilena, eu estou vivendo o pior momento da minha vida e não vejo uma luz no fim do túnel. Irmão, tem Jesus na sua vida, olhe para Deus, busque ao Senhor, clame ao Senhor, porque ele é fiel. que Deus abençoe a sua vida, né? E que Deus nos abençoe e nos dê um, assim, um entendimento da sua palavra. Porque a palavra de Deus diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Então, vamos aprender do Senhor, porque o Senhor, ele tem resposta para tudo. e é isso que eu tinha para falar nessa tarde, quero agradecer a você, muito obrigada pela paciência de estar me ouvindo. Se inscreva nesse canal, aperte o sininho aí para receber as notificações, eu estou apenas começando, mas eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para fazer. Eu agradeço por você estar me ouvindo, pela tua paciência, e muito obrigada, muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida sempre.